Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando com vocês. Vai ser aquele refogado maravilhoso pessoal, bem facinho aí de preparar, tá? Que é de grão de bico com couve, sardinha. Pessoal, eu espero que vocês gostem, hein? Porque a receitinha é bem fácil. Se você já tiver os ingredientes aí, ó, aproveita, separe e vão fazer aí juntinho comigo. Se vocês ainda vão comprar, comprem, façam e vejam senão fica uma delícia aí, ó, para qualquer refeição que você queira fazer, tá? E além de ser muito nutritivo, saudável, gostoso, tá? Eu quero compartilhar com vocês. Eu tô um pouquinho sumida daqui do YouTube porque a minha vida fora do YouTube, pessoal, tá muito corrida, tá? A minha garganta ainda tá um pouco rouca porque passei por uma gripe, mas tá tudo joinha aqui comigo e com a minha família. Eu espero que vocês gostem e quero mostrar para vocês que eu ganhei um mimo do Cássio Caleb e da mãezinha dele, né? Que teve todo o capricho de fazer para presentear com esse lindo mimo e mandando o Cássio Caleb me entregar, pessoal. Eu espero aí, ó, que vocês também curtam porque é lindo, tá? Olha só, vocês que gostam de usar avental na cozinha. Eu, de vez em quando, vou estar usando aqui, tá? No canal, porque é um presentezinho para o canal Receitinhas, tá bem? E quero que vocês aí, ó, curtam o nosso coleguinha Cássio Caleb, que ele vai deixar um oi para vocês e logo depois nós vamos estar fazendo a nossa receitinha, tá? Deixa aí, Cássio Caleb, o seu recadinho, o seu oi. Então, oi, Caleb. Olha pra cá, Caleb. Deixa o joinha, diga assim. Deixar o joinha, né? Para a receitinha. Muito bem. Agora vamos lá, pessoal, fazer a nossa receita. A água que está fervendo, pessoal, eu vou adicionar aqui na panela o couve-flor. 200 gramas, tá? Vou aqui mexer, ó, 5 minutinhos é o suficiente, tá? Só para dar um sustinho, deixar ele bem crocante ainda. E aqui, pessoal, nós temos, ó, os nossos ingredientes que nós vamos estar usando no nosso refogado, grão de bico já cozido, tá? Nós temos 5 folhinhas de couve. Aqui, nós temos 200 gramas, tá? De grão de bico. As 5 folhinhas, ó, bem verdinha, toda limpinha. Essa sardinha, tá? Que eu vou estar usando dela. Vou estar usando 1 meia cebola média, tá? Você pode botar uma inteira. Pimenta de cheiro. Aqui nós temos pimentão amarelo, tá? Você pode estar adicionando aí um inteiro ou só a metade. E 4 dentinhos de alho. Esses são os ingredientes que nós vamos estar usando aqui no nosso refogado de grão de bico com couve. Aqui, pessoal, nós temos, ó, o alho. Botei o alho, coloquei 2 colherzinhas de óleo, tá? Você pode adicionar azeite. Você deixa um tempinho, ó. Deixa ele dourar um pouco mais para a gente colocar o restante dos ingredientes. Adicionar aqui a cebola. Uma mexidinha para pegar aquele cheirinho maravilhoso aí do alho. Para ficar mais gostosinho ainda o nosso refogado aí, ó, de grão de bico com couve. Olha que maravilha. Começou a dourar. Vou adicionar aqui, ó, o grão de bico. Pessoal, eu coloquei o grão de bico para cozinhar por 20 minutinhos, tá? Água e sal, se você quiser. Colocar o sal, se não, só com água. Começou a ferver, coloque o grão de bico, deixe por 20 minutos. O grão de bico você deixa de molho também, se você quiser, por duas horinhas. Você deixa o grão de bico por duas horinhas de molho, escorre, tira aquela água e bota para cozinhar por 20 minutinhos. Certo? Eu já tenho receita aqui, por isso que eu não mostrei para vocês. Fazendo o cozimento do grão de bico, tá? Olha que maravilha, aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó, pimenta de cheiro. O pimentão. Adicionar aqui o couve. Vou refogar aqui, ó. Tudo é bem rapidinho, tá, pessoal? Como está tudo cozido, é bem rapidinho. É só para dar aquele sustinho maravilhoso. Pode adicionar o couve-flor, tá? Pegar bem o gostinho do alho, da cebola. Vou deixar bem refogadinho, vai ficar uma maravilha. Aqui, pessoal, nós temos um temperinho chamado Eduguedes, tá? E sal. O sal é uma pitadinha só para acrescentar mais sabor ao seu tempero, tá? Aqui nós temos limão-peper. Eu gosto muito porque faz muito bem a saúde. E aqui nós temos a orégano. Também faz muito bem a saúde a orégano, tá, pessoal? O chazinho é maravilhoso. E por último, a sardinha, tá? Agora vamos misturar tudinho aqui por dois minutinhos, pessoal. É o suficiente para nosso grão-de-bico estar bem temperadinho, tá? Esse refogadozinho maravilhoso, pessoal, aqui, ó, de grão-de-bico, com couve, couve-flor, sardinha. Olha que maravilha. Bem refogadinho, ó. Fica maravilhoso. E os temperinhos? Muito top, tá, pessoal? Espero que gostem dessa receitinha. Se inscreve no canal, deixa aí, ó, a inscrição. Que eu tô sempre colocando receitinha essa aqui, ó, simples e maravilhosa e deliciosa aí pra vocês, hein? Aqui, mistura bem. Prontinho, pessoal, nossa salada. Vocês olham, se vocês gostarem de mais sal, vocês olham se tá bom de sal. Tá? Pra mim já tá o suficiente. Vou estar botando uma travessa agora e trazer pra vocês verem, hein? Prontinho, pessoal, como ficou linda a nossa salada. Que delícia. Ó. Maravilhosa, viu? Eu vou adicionar, pessoal, um pouquinho de coentro. Aqui também você pode adicionar um pouquinho de limão por cima, tá? Não tinha limão, mas você pode adicionar limão que fica maravilhoso. E vai dar aquela acidezinha aí na sua salada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha e vem fazer parte da nossa família. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Aproveitem aí, façam, tá? E servidos, até o próximo vídeo, hein? Tchau.